Siga o Instagram, arroba carreta sonho meu oficial Quando sua bunda desce, quando a fumaça sobe Bunda subir, no bunda descer, forte, forte Bunda subir, no bunda descer, forte, forte Bunda subir, no bunda descer, forte, forte Você está na carreta sonho meu, muito mais diversão Aí, tem uns que é ômega, tem uns que é delta Mas ele, é o Alfa do Mandela Enquanto sua bunda desce, quando a fumaça sobe Quando sua bunda desce, quando a fumaça sobe Bunda subir, no bunda descer, forte, forte Bunda subir, no bunda descer, forte, forte Bunda subir, no bunda descer, forte, forte Você está na carreta sonho meu, muito mais diversão Do, 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 do 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 Legenda Adriana Zanotto